Como é que está o processo referente à extinta Embraforte, que fechou as portas em 2012 para 2013, deu calote nos trabalhadores e como é que está essa ação? É disso que nós vamos falar agora e para isso nós temos aqui a presença do nosso diretor Eliar Infopratis e também do Dr. Vinícius Monato, advogado jurídico responsável pelas ações do sindicato. Dr. Vinícius, como que está hoje a ação coletiva referente a Embraforte? Nós tomamos conhecimento que essa ação ia entrar em pauta em dezembro, lá no TST e que por pedido dos bancos, a gente não sabe porquê, por quais motivos, foi retirado de pauta. Retornou agora em janeiro. Muito estranho isso. E aí, o que aconteceu, Dr. Vinícius? Bom, o processo da Embraforte, como você disse, desde 2013, a gente tem acompanhado ele desde que houve o anúncio do fechamento da empresa, a dispensa coletiva, junto com o Ministério do Trabalho, o Sindicato da Juízo Ação Civil Pública, na época, para poder iniciar o bloqueio de bens e para poder garantir o pagamento dos trabalhadores. A gente conseguiu um bloqueio do valor considerável na época. O Sindicato ele entrou com a ação não só contra a Embraforte e os sócios delas, mas contra a RMJ, uma empresa de São Paulo que é uma empresa interposta, mais os tomadores do Banco do Brasil e o Caixa Econômica Federal. Depois que conseguimos o arresto, foi feito um acordo parcial no processo, inclusive com o Sindicato de Fazenda, Assembleia e com os trabalhadores, onde foi autorizado a liberação desse valor para poder fazer o pagamento das as verbas rescisórias de todos os trabalhadores demitidos. Isso com o acompanhamento do Ministério Público. O Ministério Público participando, foi homologado em juízo e esse valor foi liberado, foram pagos dos trabalhadores e o processo continuou com relação à luta de 4x7, ao FGTS atrasada, as outras lermas que a gente cobrou na ação rescisora. Como não foi possível localizar bens suficientes da Embraforte e dos sócios da RMJ para garantir a execução, houve uma sentença da primeira instância condenando os tomadores Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para poder pagar essa dívida para os trabalhadores. Os bancos recorreram para o TRT, o Tribunal Regional de Minas, o Tribunal Regional reformou essa decisão que a gente tinha conseguido na primeira instância e mandou retirar a obrigação subsidiária dos bancos fazerem esse pagamento, afrontando inclusive a súmula do TST. O Sindicato e o Ministério Público recorreram para o TST, alegando a violação dessa súmula e foi o julgamento que aconteceu agora, no dia 8 de fevereiro, salvo engano, onde nós acompanhamos a sessão de julgamento e o TST manteve a decisão que afastou a responsabilidade subsidiária dos bancos até em violação à própria súmula do TST, que é a súmula 331. Na última sexta-feira, nós já, depois de analisar o acordo, entramos com o recurso direcionado para a sessão de decisões individuais para poder pedir para que seja observada a súmula e que seja trazida de volta a responsabilidade dos bancos. Então essa que é a situação do processo, a gente passa em relação ao Sindicato e aos trabalhadores. É isso aí, pessoal. É importante a presença do jurídico para esclarecer. Em relação ao processo, isso é recorrente. O Sindicato continua lutando, o jurídico está aqui para mostrar toda a transparência em relação ao processo que já faz 10 anos de atuação. Recorremos e vamos aguardar o resultado. Mas é isso aí. Estamos juntos na luta e vamos mostrar para vocês o desdobramento. É assim que o Sindicato faz. O Sindicato luta e mostra passo a passo o que está acontecendo. Por enquanto, o jogo não terminou. Mas, de antemão, a gente chama para uma reflexão. A luta muda a lei. E a gente precisa de leis que protegem ainda mais os trabalhadores. Porque o problema da Embraforte é o mesmo problema da Esquadra, da Transexper, e agora da Fidex. É por isso que a gente precisa lutar e ter a consciência. Se a gente não tiver um representante lá em Brasília, a gente vai continuar sofrendo com essas consequências. E não é só transporte de valor não, tá? É a segurança privada em geral e também em muitos outros segmentos está acontecendo isso. E a gente vai manter vocês informados. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí